Olha aqui que legal, tá aqui a máscara do Homem-Aranha Olá amigos, tudo bem com vocês? Que legal ter vocês aqui Hoje tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar os detalhes, nós vamos dar uma foto Então vem comigo aqui ó Uuuuui Tchuuu Beleza amigos, vocês já estão vendo lá ó Olha aquilo lá, a moto do Homem-Aranha Vamos acompanhar de perto aí Porque eu já tinha essa daqui né ó Essa daqui que eu já mostrei pra vocês Que é a moto elétrica Fizemos vários vídeos, fizemos a oficina do Homem-Aranha com essa moto aqui Que ela é elétrica E também tem essa outra moto aqui que é a gasolina E nós vamos dar uma volta nela Vou mostrar todos os detalhes da moto pra vocês aí Tá faltando alguma coisa aqui né Tá faltando a máscara do Homem-Aranha Pra gente dar uma volta com a moto do Homem-Aranha Então se você já tá gostando já deixa o like Se você não é inscrito se inscreva aqui no canal Clique no sininho pra ative todas as notificações E compartilhe com todos que você quiser Vamos lá Olha aqui que legal Tá aqui a máscara do Homem-Aranha É porque o Homem-Aranha não pode revelar a sua identidade secreta Tem que colocar a minha máscara Tá aqui o capacete meu e o capacete do Miguel O capacete do Miguel ele é espelhado Olha que legal aqui Olha só E esse é o meu capacete que é um item de segurança obrigatório Se você vai sair de moto aí, de bicicleta também Precisa de um capacete Olha que legal aqui O do Miguel O do Miguel tem umas corcovinhas aqui atrás O do Miguel é um capacete todo invocado Bem legal É um capacete aqui Da Libert, né? Pra crianças Acho que é o menor capacete que tem Esse aqui que é o tamanho 54 Vamos abrir o capacete dele aqui Pra gente ver Olha que legal Bem legal o capacete Tem uma proteção aqui, né? É bem legal Vamos dar uma volta na moto do Homem-Aranha, então Olha aqui que legal, ó Ela tem freio a disco nas duas rodas, né? Porque é uma moto muito poçante Uma moto gigante A moto do Homem-Aranha Olha que legal Um pneuzão Olha aqui A tração dela no motor é com corrente Tem um amortecedor vermelho do Homem-Aranha ali também Olha o painel dela aqui, ó Deixa eu ligar pra mostrar pra vocês Ó O painel dela Tá ligado a moto Eu deixo uma correntinha aqui Porque assim ela fica A gente não corre risco de perder a chave Tá preso no guidão ali, né? Tá mostrando lá Que tá no neutro Aí aqui tem a marcha da moto, ó A gente pega Pisa aqui A gente dá um toquinho pra baixo Vai pra primeira Aí depois a gente tem que fazer a cinco pé Os toquinhos pra cima Vai primeira Vai segunda Terceira Quarta e quinta marcha É uma moto muito veloz A moto do Homem-Aranha Nós vamos dar uma volta Ela tá ligada Acendeu o farol dela aqui, ó E essa daqui É a outra moto nossa Que ela é elétrica, né? Ela tem um motorzinho elétrico ali Ela tem uma bateria Que é uma bateria tipo de celular Procure nos nossos vídeos aí Que a gente tem Desmontando o triciclo A gente monta pra vocês Esse... É uma moto de três rodas, né? Seria um triciclo Que a gente mostra também No vídeo Mas o vídeo de hoje É com essa moto aqui, ó Vamos lá então Pegar a máscara aqui do Homem-Aranha Vamos colocar a minha máscara E vou colocar também O meu capacete Vamos olhar Aqui Opa Vamos lá ver como vai ficar O Homem-Aranha De máscara É assim, ó Que o Homem-Aranha Vai combater E salvar a cidade Quem sabe o Homem-Aranha Passe de moto aí Na sua cidade, hein? Vai ser muito legal E muito divertido E nós vamos tirar uma selfie Vai ser muito legal Digo, digo, digo Vamos lá Vamos colocar o capacete Agora a minha era Tem que colocar o capacete Vamos ver Colocar o capacete Com a máscara do Homem-Aranha Não é nada fácil E aí, como ficou? Hã? Pode deixar o like do Homem-Aranha Se você gostou, hein? Bom, meus amigos Eu tô aqui com o bastão de selfie Eu vou tentar Pegar algumas imagens Andando com a moto Pra vocês Não sei Vai ficar meio difícil Porque a moto é bem pesada Pra gente segurar a moto E o bastão junto Eu vou tentar captar As imagens que eu consegui Pra mostrar pra vocês Dessa moto E o Homem-Aranha Andando de moto Na cidade Tá bom? Então vamos lá U-TCHU E o Homem-Aranha E o Homem-Aranha E o Homem-Aranha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. O que é que vai fazer, tchau? Espero que vocês tenham gostado das imagens que nós fizemos aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau.